Bom dia a todos os nossos coleguinhas, a todos que estão nos ouvindo pela internet. Bom dia, Flora, Ana Lídia, tudo bem? Faz tempo que vocês não vêm, né? Fazia tempo, estão aí de novo. Bom dia, meninos. Bom dia. Aí. Bom dia com Jesus, o Oliver falou. Bom dia, meninas. Bom dia, Ana Vitória. Bom dia, tudo bem? Vamos cantar, né? Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Vamos cantar? Ou vocês já esqueceram? Mas não faz nem dois domingos que a gente aprendeu, vocês já esqueceram? Ó, o Silas lembra, o Vitor lembra, o Pedro lembra, a Isadora lembra. Então, vamos cantar, o Oliver, você também lembra? É muito fácil, né? Bom dia com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem. Quem que é o nosso Salvador, hein? Ahn? É Jesus, né? O nosso Salvador. E andando na companhia dele, vai tudo bem. Faz assim, ó. Vai tudo bem, né? Vai tudo bem. Então, vamos cantar? Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Vamos mais uma, mais alto, mais forte? Um, tem que ser um bom dia bem forte, hein? Um, dois, três e... Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador O nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Ah, e domingo passado nós aprendemos o outro. Quem lembra qual que era? Ele falava... Vou lembrar vocês só do que o hino falava. Ele falava assim, ó. Que Jesus é o nosso amigo. Jesus, Deus, um dia, não. Deus um dia me chamou. Aí fala assim, o seu amigo, hoje sou. Aí nós falamos, lembra que nós falamos sobre quão bom é ser amigo de Jesus? Não é bom ser amigo de Jesus? Vamos cantar mais esse? Vamos, quem lembra? É... Deus um dia me chamou. Senhor, hoje sou. E pra sempre aonde for, estarei com meu Senhor. Senhor, quero nele sempre crer e a ele obedecer. Vou em Cristo descansar. Boa terra é meu lugar. Lembraram? Vamos de novo, hein? Só vocês no ritmo agora. Quem está tocando ali vai tocar no ritmo certinho pra vocês cantarem e soltar a voz. Tá bom? Vamos lá? Um, dois, três e... Quero nele sempre crer e a ele obedecer. Vou em Cristo descansar. Boa terra é meu lugar. Aí, agora vamos orar. Hoje nós vamos ter que ficar mais pra lá, né? Tem um monte de pedra aqui, de folha. O que será que é isso aqui, hein? Depois nós vamos ir. Vamos chegar mais pra lá. Mais pra lá, ó. Pra lá, pra lá. Vai chegando. Quem vai fazer oração? Vem aqui pra frente. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Em oração eu vou falar com Jesus. Com Jesus. Vamos, Lucas. Orar. Me ajude a cantar aí. Vamos todo mundo. Em oração. Espera aí. Nós vamos cantar primeiro, tá? E aí lembrem de fechar os olhinhos. Todo mundo. Ninguém fique de olho aberto. Combinado? Vamos cantar. Em oração eu vou falar com Jesus. Com Jesus. Em oração eu vou falar. Em oração eu vou falar. A família do pastor Júnior. A família do pastor Pimentel. Os pastores, as crianças, sementam a saúde. Nos aguardem, Senhor. Em nós, Jesus. Amém. Meu papai, meu irmão, minha mãe, o pastor Júnior, meu avô, minha avó, a cozinha, a igreja, a mãe André. Em nome do Senhor, eu não me quito, amém. Amém. Senhor Jesus, eu moro, eu me cato pela minha mamãe, a minha irmã. Glória. Eu, a igreja dominical, meus caras, quem é que estão aqui comigo, Senhor, eu não me to tenho. Jesus, amém. Senhor Jesus Cristo, abençoa a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, os meus irmãos, as minhas irmãs, e o poder do cristão nos manda. Amém. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por este dia. Abençoe a minha mãe, o meu pai, abençoe o meu irmãozinho, abençoe o irmão divino, abençoe o irmão Lendo, Gabriel, abençoe todos. Todo mundo da escolinha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor Jesus Cristo, muito obrigada por esta escolinha tão abençoada. Abençoe a minha mamãe, meu papai, meu irmão, minhas amiguinhas do Quimios. Abençoe todos, todas as crianças, senhores de Acnos, os pastores, o pastor Jonas Pimentel, a família dele, a irmã Janaína. Abençoe todos nós, Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esta noite que já passou. Muito obrigado por este dia. Abençoe a minha mamãe, meu papai, minha irmã, minha abençoe, Senhor. Abençoe o pastor Jonas Pimentel, a família dele, a irmã Janaína, o irmão Caleb, a irmã Francelita. Abençoe a família do pastor Jonas Pimentel, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor, cura os que estão no hospital. Abençoe todas as crianças, todos os pastores e todos os diáconos, todos os evangelistas. Minhas tias, meus tios, minhas primas Nossa senhora, beijos e saberes No nome do nosso Senhor Jesus Cristo É que eu te peço e agradeço, amém Papai do céu, muito obrigado para minha mamãe Meu papai, minha tia, meu tio Todas minhas amiguinhas, minhas coleguinhas Todo mundo abençoa o pastor Jonas A sua família, abençoa a família do pastor Joaquim O Caleb, a irmã de Naim Abençoa todo mundo As coleguinhas que estão no hospital Eu cura ela, Senhor Em nome de Jesus Cristo, amém Em oração eu já falei com Jesus Com Jesus, em oração eu já falei Jesus me ouviu, eu sei Deus abençoe Vocês podem sentar no lugar de vocês Quem fica no banco também pode orar, né? Pode, não pode? Não é só quem está aqui na frente, não, né? Que vem orar Enquanto eles estão orando aqui Você também pode orar aí no seu banco Falar com Deus Agradecer a Ele por tudo que Ele te deu, né? Vamos então para as participações Cadê? O Oliver quer participar, não quer? Então, vem que você vai ser o primeiro hoje É cantar? Cantar? Então cante Cabeça, ambos, joelho e pé Joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Tudo ama meu corpo, Jesus Cabeça, ambos, joelho e pé Joelho e pé Olhos, orelhas, boca e nariz Tudo ama meu corpo, Jesus Acabou? É, então tá Deus te abençoe Cabeça, ombro Joelho e pé O que mais? Hã? Olho, nariz Como que é o corinho? Você acabou de cantar aqui, ué Cabeça, ombro Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé E depois? Orelha Olhos, ouvido Boca, opa Boca, boca não, né? Boca, nariz Tudo foi Jesus quem fez Não foi? Sabia? Cada parte do seu corpo Foi Jesus que fez Não foi? É Vocês viram Imagina o que seria de nós Sem a cabeça Teria como? Pensa o seu corpo Sem a cabeça Teria como a gente viver Sem a cabeça? Sem os Sem as mãos Tem gente que vive, né? Sem as mãos E sem os pés? Como que a gente ia andar? Como que a gente ia correr? Você já agradeceu pelos seus pés hoje? Faz assim, mexe os seus pés aí Fala Jesus, obrigado pelos meus pés Vai, faz aí Mexe os seus pés aí, ó Jesus, obrigado pelos meus pés Faz assim, Jesus Obrigado pelas minhas mãos Né? Jesus, obrigado pelos meus olhos Já pensou? O que seria de nós Sem os nossos olhos? Já pensou você andando aí, ó Sem saber para onde andar? Né? Você A gente iria andar Sem ver aonde está andando Iria bater o pé A cabeça Machucar demais Viu? E como que a gente ia ver, hein? Não tinha como, né? Não é tão bonito Ver a natureza Ver os rios Os mares Ver os animais Que vocês gostam Então, diga aí Jesus, obrigado pelos meus olhos Fala Obrigado pelos meus olhos Uns tem olhos azuis Igual o Vitor Outros pretos Outros castanhos Outros verdes Outros amarelo Outros rosa Não, rosa não, né? Tem ninguém com olho rosa, não, né? Vocês viram O irmão Tinha uma menina Vou contar uma história para vocês Tinha uma menininha Que foi na reunião do irmão Brana Sabia que ela não tinha os olhos? Ela não tinha os olhos Ela não tinha Olha lá, o Miguel sabe, ó Leva lá, irmão, Otá O microfone ali, ó Ele ouviu a história, viu? Miguel, presta atenção no culto, ó Ela queria azul Óleo Ela queria o cor azul nos olhos dela Aí, exatamente Ela não tinha os olhos Tá vendo esse Essa parte dos olhos Que a gente tem aqui, ó Que é branco Sabe? Onde é branco no seu olho Ela não tinha isso Aí era bem fundo, assim Ela tinha só É... A cavidade, né? O buraco onde ficam Os nossos olhos Aí ela foi na reunião do irmão Brana Aí ela foi na reunião do irmão Brana E chegou até ele E aí, sabe o que que ele falou? Ele perguntou pra ela Que cor de olhos que você quer? Aí, qual cor que ela quis? Azul Vocês já sabiam dessa história, né? Ela disse assim Olha, irmão Brana Me disseram que o azul é muito bonito Aí o profeta disse Então tenha olhos azuis Aí, daquela reunião em diante Ela passou a... Ela passou a ver A enxergar, né? Então, cada coisa É porque a gente esquece A gente não para pra pensar Em quem não tem, né? Em quem não tem as mãos Em quem não tem os pés Em quem não tem os olhos Mas se a gente parar pra pensar A gente vai ser bem mais agradecido, né? Pelo que Deus nos deu Vamos pro próximo hino É próxima participação, né? Não sei se é hino É a Maria Flora e a Ana Lídia Vocês duas vão participar Agora, dois microfones Um pra Ana Lídia Pode tirar a mensagem O caminho do preguiçoso É cercado de espinhos Mas a vereda dos retos É bem aplanada Um caminho do preguiçoso É cercado de espinhos Mas a vereda dos retos É bem aplanada A Bíblia conhecer Valioso isto é Deus o homem vem falar O seu amor vem revelar Se galer a Bíblia Se galer a Bíblia mais De Cristo vou ganhar Se galer a Bíblia mais De Cristo vou ganhar Se galer a Bíblia mais De Cristo vou ganhar Deus abençoe Deus abençoe vocês O caminho Vocês viram o versículo Que ela falou? O caminho do preguiçoso É cheio de espinhos Quem aí já pisou Num espinho? Dói o pé, né? É assim que é O caminho do preguiçoso É cheio de espinhos Vai ter com a Vai ter com a Qual que é o animal Que Salomão falou lá? Vai ter com a Ó preguiçoso Ele mandou o preguiçoso Ir ter com Com a formiga, né? A formiguinha corta a folha E carrega Viu? Formiga não tem preguiça não Formiga é trabalhadora Vamos agora pra Rebeca Tavares Vai cantar Cadê a irmã Rebeca? Vai cantar seu hino Cante Meu Deus é tão grande Tão forte e poderoso Pois tudo ele pode fazer Meu Deus é tão grande Tão forte e poderoso Pois tudo ele pode fazer As montanhas são dele E os vales também As estrelas que brilham no céu As montanhas são dele As montanhas são dele E as folhas são dele Vamos todo mundo? Vamos esperar achar o tom ali? Vamos esperar Deixa a irmã do piano Deixa a irmã do piano tocar ali Pra gente cantar Nosso Deus é tão grande Tão forte e poderoso Tão forte e poderoso Pois tudo ele pode fazer As montanhas são dele E os vales também As estrelas que brilham no céu As montanhas são dele E os vales também As estrelas e as folhas também Amém Deus te abençoe Rebeca, agora a Ana Vitória A Ana Vitória vai cantar Vai participar também Com Cristo O hino, não é? Com Cristo no barco Tudo vai muito bem Vai muito bem Vai muito bem Com Cristo no barco Tudo vai muito bem E passa o tempo Temporal E passa o tempo Temporal E passa o tempo Temporal Com Cristo no barco Tudo vai muito bem E passa o tempo Temporal Aí Deus te abençoe Ana Vitória Que participa Sempre Você quer participar? Você quer participar? É? Então vem Seu vovô deve que está te assistindo Lá ele vai ficar muito feliz De te ver participar É cantar? Ou é falar no versículo? É? Então tira a máscara Tira a máscara assim e canta Deus um dia me chamou Seu amigo hoje sou E pra sempre Pra onde eu for Estarei com meu Senhor Quero nele sempre crer E a ele obedecer Vou em Cristo descansar Vou até meu lugar Deus um dia me chamou Teu amigo hoje sou E pra sempre Pra onde eu for Estarei com meu Senhor Quero nele sempre crer Quero nele sempre crer E a ele obedecer Vou em Cristo descansar Vou até meu lugar Aí qual que é seu nome? Fala, fala aqui ó Manuel Hã? Manuel Manuel Deus te abençoe, viu? Manuel Muito bonito o seu hino O Pedro Joaquim agora vai cantar Ih, a Rebeca cantou o seu hino, hein? Mas canta de novo, não tem problema não A primeira foi a Rebeca, agora é você, vem Deixa ele passar aí, ô irmão Oliver E aí você canta E depois é vocês duas, tá? A Isadora e a Débora Meu Deus é tão grande e tão forte e poderoso Pois tu te lhe pode fazer Meu Deus é tão grande e tão forte e poderoso Pois tu te lhe pode fazer Meu Deus é tão grande e tão forte e poderoso A Isadora que vira no céu A Isadora que vira no céu A Isadora que vira no céu Meu Deus é tão grande e tão forte e poderoso Pois tu te lhe pode fazer Meu Deus é tão grande e tão forte e poderoso Pois tu te lhe pode fazer A Isadora que vira no céu A matanhas anteri e o vale também A eternidade e a flor também Amém Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só Inferido no Gogotá Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O o oceano secou O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Mesmo na morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava Com amor e ternura Falou-lhe Ao paraíso comigo irás Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Deus abençoe vocês Muito bonito Aí a gente pode cantar hino assim também Não pode? Vocês ensaiam Que às vezes a gente fica cantando Sempre os mesmos, né? Sempre os mesmos Porque a gente já tem decorado Aí às vezes a gente fica Com um pouquinho de preguiça, né? De aprender um hino novo Mas olha aí que hino bonito Vocês podem cantar hinos assim também Aprender em casa E para cantar aqui Na escolinha É muito bonito Deus abençoe Quem mais vai participar? Estou vendo umas mãozinhas levantadas E o Miguel Vixe, ainda tem isso tudo Você três Mais três Então vamos Miguel participando Eu tenho um amigo que me ama Me ama Me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Jesus Eu tenho um amigo que me guia Me guia Me guia Eu tenho um amigo que me guia Eu tenho um amigo que me guia Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus Eu tenho um amigo que me guia Eu tenho um amigo que me salva Me salva Me salva Me salva Eu tenho um amigo que me salva Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus Amém Deus abençoe Miguel Agora você Caleb vai participar também Aqui ó Sessenta vezes sete Devemos perdoar Aos nossos inimigos Com amor bem simbular Jesus Do seu exemplo E também nos ensinou Que o amor é dom divino E o apóstolo do rancor Aí Caleb Deus te abençoe Vocês ouviram? Nós devemos Perdoar Quem sabe o que é Perdoar? Perdoar Perdoar Quando alguém faz Alguma coisa errada Não é? Não é isso Júlia? Perdoar? É o que ela está falando Quem aqui já perdoou? Quem aqui já perdoou alguém? Um coleguinha Um amiguinho Um amiguinha Às vezes ela pisou no seu pé Você chorou Tanto Porque doeu Mas ela fala assim Foi sem querer E aí o que a gente tem que fazer? Um cristão Um cristão Nós somos cristãos Não somos? Vocês são meninas Cristãs Meninos Meninos Cristãs Fala alto Vocês estão com vergonha Cristãos Meninas Cristãs Olha a roupa de vocês Vocês já repararam Que vocês não se vestem Como as coleguinhas de vocês Lá da escola Vocês já repararam isso? Já? Vocês já repararam Que vocês Não falam Aquelas besteiras Que aqueles meninos Lá da escola falam? É porque vocês São Meninos Cristãos Meninas Cristãs E não precisa ter vergonha Não precisa ter vergonha Se o seu colega Te chamar Para fazer alguma coisa Assim Errada Escondido Vamos fazer isso Escondido Você vai falar o que Para ele? Hum? Vai falar? Não E se ele te perguntar assim Mas por que Rebeca? Por que? Que toda vez Eu te chamo Para fazer alguma coisa Errada E você não vai Comigo Por que Vitor? Vamos fazer uma baguncinha? Vamos Sem a professora ver Vamos Silas Hã? Vamos Miguel O que você vai falar Para ele? Não Aí se ele te perguntar Mas por que? Que eu te chamo E você nunca vai Aí você vai responder Porque eu sou Um menino Eu sou um menino Cristão Eu sou uma menina Cristão E se ela te perguntar assim Lá na escola Assim Nossa Você Só usa saia O que você vai fazer? Vai ficar com vergonha? Vai chegar lá na sua casa Mãe Mãe A menina falou Que eu só uso saia E não Você não vai ficar triste Você vai ficar Feliz Você vai responder Para ela Sabe por que? Que eu me visto assim? Porque eu sou uma menina Cristã Tá? Então Nós que somos Cristãos Devemos Perdoar Perdoar Como Jesus Perdoou Sabia? Jesus estava lá na cruz Lá ó Pendurado Né? Daquela forma Vocês Nós já Imprimimos aqui Né? Jesus lá na cruz Aquele tanto de gente Vendo a Jesus Pendurado lá Sabe o que ele fez? Com as pessoas Que colocaram ele lá na cruz? Sabe o que ele fez? Não? Então Vou contar para vocês O que ele fez Ele Perdoou Ele disse Pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem Né? Olha lá Lá está É Jesus na cruz Né? Na bíblia dele Ilustrado E ele Perdoando Lá na Na bíblia do Manuel Muitos de vocês Têm essa bíblia Né? Ilustrada Com as figurinhas Quando Jesus estava lá na cruz Ele Perdoou E nós somos filhos dele Nós também temos que perdoar Não temos? Vamos para mais uma participação Hoje nós íamos falar Sobre uma história Mas eu acho que não vai dar tempo Vai ter que ficar para domingo que vem Lucas Agora é você Vem Venha participar É um versículo Tira a máscara Aqui ó Nesse microfone Fala Em paz me deitarei E dormirei Porque só tu Senhor Me faz habitar Seguranças Salmo 4 Versos 8 Salmo 4 Verso 8 Deus te abençoe Lucas E hoje nós iríamos Aprender esta história aqui ó Mas se eu começar Aí Não vai dar para terminar Ou então a gente vai terminar atrasado Aí Não pode né? Mas Vamos relembrar domingo passado Domingo passado Foi passado A gente aprendeu Uma história Não foi? Um milagre Que Deus fez Na Na caminhada Do povo de Israel Que eles Quem aí lembra? Lembra? O que que era? O povo de Israel Chegou num lugar Eles estavam Andavam Há três dias Estavam Há três dias E eles estavam Com muita Muita Sede Né? Eles estavam Com muita sede E aí eles Caminhando lá Chegaram num poço Num poço De águas E falaram assim Ah Agora Nós vamos Matar Nossa sede E quando eles Foram tomar a água A água Estava Amarga Quem lembra o nome Daquelas águas Águas De Mara Ela lembrou Lá nas águas De mar Aí eles foram Tomar Pensa Eles chegaram lá Naquela sede Assim Lembrou aquele Golão de água Na boca Quando foram tomar Amargo Igual aquele remédio Ruim que você Toma Sabe Amargo E aí agora E aí Moisés fez Uma coisa lá Que nós Aprendemos Né? Deus mandou Ele pegar Um galho Um lenho Né? Um pedaço De madeira E jogar Dentro da água Depois que ele fez O que Deus disse Aí As águas Que eram Amargas Ruim de tomar Ficaram Doces Lá nas águas De mar As águas Amargosas Né? Amargas Ficaram Se tornaram Doces Através Do que Moisés fez Mas aí nós Aprendemos que O povo De Israel Era um povo Que Eles eram Um povo Muito custoso Embora eles fossem O povo de Deus Né? Mas eles Chegaram lá E fizeram Uma coisa Que a gente Já aprendeu Muitas e muitas Vezes Que não se deve Fazer Eles Eles Mur Murmuraram Eles Murmuraram É o mesmo Que Reclamar Aí eles Chegaram lá É Moisés E agora Como que a gente Vai fazer O único poço De água Que a gente Achou A gente Foi tomar Agora São águas Amargas Né? Aí nós Vamos aprender No decorrer Da história De Israel Que Deus 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 Não Gosta Irrita A Deus A Deus Uma das coisas Que irritam A Deus É Murmuração Reclamação Toda hora Toda hora O povo de Israel Estava murmurando Faltava alimento Depois nós Vamos ver Depois que as águas Se tornaram Doces Eles caminharam Mais um pouco Na jornada Aí eles Chegaram A um lugar Chegaram A um lugar E Novamente O povo Estava com sede E agora? E agora? O povo Estava com muita sede E eles Chegaram A um lugar Que não Tinha Água E Deus Tinha que fazer Alguma coisa Pelo povo De Israel Não tinha? De onde Viria a água Hein? Hum? De onde Deus Tiraria a água? Hum? Só domingo Que vem Para a gente Ver De onde Que Deus Tirou essa água Será que tinha Uma represa Lá Bem grande Assim Era muita gente Não era? Nós aprendemos Que saíram do Egito Quantos milhões De pessoas? Dois Milhões De pessoas Era como se Goiânia Inteira Estivesse Saindo Rumo A terra Prometida E eles tinham Fome Eles tinham Sede E depois Domingo que vem Não vai dar Tempo mais Agora Domingo que vem Nós vamos ver De onde Deus fez Sair Água Vocês acreditam Que pode sair Água Isso aqui é uma pedra Vocês acreditam Que pode sair Água Disso aqui Hum? Vocês duvidam Que eu vou fazer Sair água Disso aqui Domingo que vem? Será que eu consigo? Será que a gente consegue? Vocês tem que me ajudar Hein? Hã? Não Não é só fazer isso Não é difícil Rapaz Tirar água Da rocha Domingo que vem Ninguém pode faltar Hein? A gente tem que ver O que a gente vai fazer Com ela Se a gente vai Quebrar De onde que tem água Eu não sei Aqui Só domingo que vem Tá bom? Agora vamos Adorar a Deus Com as nossas ofertas E o Manuel O Manuel vai cantar O hino Que ele cantou De novo Você O Manuel Vai cantar O hino Que ele cantou E enquanto isso Fiquem sentadinhos No lugar de vocês Que nós vamos Entregar nossas ofertas Né? Deus um dia Me chamou Seu amigo Hoje sou E pra sempre Pra onde eu for Estarei com o meu Senhor Quero Né? Ele sempre Crer E Ele A me A me A me A me Quero Descansar Vou Até Meu Lugar Deus um dia Me chamou Deus Me A me A me A me Pra Ser Pra onde eu Vou Estarei Com o meu Senhor Amém Deus abençoe Tem alguém que fez aniversário Essa semana? Não? Ninguém ficando mais velho Essa semana? Não tem, né? Então Não esqueçam, tá? Todo mundo Domingo que vem Chegando sete e meia Pra escolinha Pra gente Tirar a água da rocha Tá bom? Até domingo que vem Quem não lanchou agora Vai lanchar Quem já lanchou Procura o papai E a mamãe Até domingo que vem Deus Vos abençoe Não corram Saiam bem devagarzinho Andando Estamos dentro do santuário Tá? Deus vos abençoe Descuidem um pouquinho Obrigado.